Fala corredores, tudo bem? Hoje é dia de review aqui no canal e vou te mostrar esse cara aqui em detalhes. Muito prazer, esse é o Fila FR97, o último lançamento de corrida da Fila e eu vou te mostrar tudo que esse cara tem já já. Faz o seguinte, vamos cortar ali pro detalhe e ver ele de pertinho? Tá começando mais um programa com a metragem, hoje o review do Fila FR97. Vai! Vamos lá então, no detalhe, esse aqui é o FR97 da Fila, tá bem sujo porque eu já usei, tá vendo a parte de baixo dele aqui? Vamos lá então, a parte de fora, ele tem uma inscrição, os tênis da Fila inclusive tem isso, Born to Run. É bacana, né? Vou deixar aqui a parte de dentro, pra vocês poderem ver. Vamos lá, pelo cabedal primeiro. O cabedal dele é em mesh, vocês conseguem ver que ele tem uma costura aqui que separa a parte dele de mesh com uma parte mais sintética. Ele tem esse desenho aqui muito bacana, ele vem de um lado até o outro, tá? Ele tem o último furo, o furo esse aqui inclusive eu estou usando aqui pra poder fazer a mesma ração. Colar dele muito confortável, muito confortável mesmo. Ó, contraporte dele. É firme, não machuca, ele é até um pouco mais alto, mas ele não machuca, ele tem inclusive a alça pra poder te auxiliar a fazer o calço, a última puxada. A parte de dentro, muito igual a parte de fora, não tem nada de especial. Aqui tem só o símbolo da Fila, lado de dentro não tem. Ele aqui inclusive é reflexivo. Entre solo e solado, é em um EVA, inclusive um EVA duplo. Com a tecnologia Energizer já da Fila, já conhecida, ó. Você vê que ele é um... consegue ver pela imagem aí, ó. Meu dedo afundando. Inclusive ele vem expandido até aqui a parte de baixo, ó. Muito confortável. E aqui ele tem um buraco. É um detalhe inclusive que muita gente falou que ele meio que faz uma aquaplanagem, sei lá, algo desse tipo que faz um vácuo. Eu não consegui pegar ele com chuva, tá? Mas me falaram isso, eu não cheguei a ver esse detalhe. Muito confortável. Ele tem essa pegada com os tênis tendência de mercado mais maximalista. Inclusive o drop dele é de 10 milímetros. É pra quem tem pisada neutra. O peso dele, por volta de 330 gramas. Esse aqui é tamanho 40. É da categoria intermediário. É um tênis pra quem tá buscando conforto, né? É um tênis de amortecimento. Muita gente fala, inclusive, pra poder usar ele pra quem quer performance, mas não é o caso. Ele é um tênis bem pesado pra quem quer performance. Essas partes pretas aqui embaixo, inclusive, no solado. Tecnologia Evergrip, tá vendo aqui o detalhe, ó? Que a Fila colocou pra você poder não escorregar na hora de fazer sua passagem. Tanto você aterrissando com o calcanhar ou aterrissando com o antepé. Viu aqui? Inclusive, ó, vou fazer de novo o movimento, ó. Ele não é duro, ele é bem macio, tá? Confortável. Tá aí, então, no detalhe, o Fila FR 97. Bem, pessoal, tá aí, então. Vocês viram em detalhes o Fila FR 97, que é um tênis intermediário. Pra quem tá buscando um pouco mais de conforto, amortecimento. Não só a Fila, mostrando que tem aí seus tênis de velocidade, os tênis de performance, mas também os tênis de rodagem. Bem, detalhe interessante. Esse tênis, ele tem o preço sugerido de R$ 2,99 no site da Fila. Ele é um tênis com drop de 10 milímetros e um peso aproximado de 330 gramas, como eu disse já anteriormente. Porém, ele tem alguns detalhes. Sinceramente, eu não consegui entender muito bem o que a Fila queria com esse calçado. Aliás, eu entendi. Ela quer um tênis com mais conforto, ela tem aquele tênis um pouco mais alto, maximalista, que é uma tendência de mercado. Só que eu acho que não funcionou muito bem, porque, pra mim, eu não gostei muito bem do tênis. Eu não consegui entender. Ele é até confortável, tá? Só que, pra mim, ele chegou tamanho 40. Eu já calço 40 nos tênis da Fila já há tempos. Todos os meus tênis da Fila que vieram eram 40. Só que esse modelo, acho que a forma ficou um pouco menor. E aí, meu dedão ficou estrangulado. Então, eu não consegui rodar mais do que 50 quilômetros com esse calçado no pé. Talvez, por isso, ficaram prejudicados os meus testes. Mas, peguei ele, coloquei ele na areia, coloquei ele no asfalto, respondeu bem. Porém, ficou me apertando. Então, eu não consegui tirar muito mais proveito do tênis pra poder passar pra vocês essa informação. É um tênis com cabedal um pouco mais largo. É um tênis confortável, pra amortecimento. Então, pode ser uma bolsa pra você, ressaltando que, se você compra um tênis sempre com um meio ou um número a mais do que o seu calçado, vai ter que comprar um pouquinho maior, tá? Pra não ter esse tipo de problema. Achei muito interessante a construção dele. É um tênis, a gente tem que lembrar, que é fabricação nacional. Então, é importante dar valor aos tênis nacionais também. Gosto muito dos calçados da fila, já tive vários calçados. E ela mostra que não tem só os tênis de performance. Me agradou muito ver esse tênis pra poder atender a outra clientela. Porque a gente tá acostumado a ver o Canna Racer, que é aquele tênis baixinho, pra porrada. E aí tem também essa grata surpresa, que é um tênis confortável. É como eu disse, eu gostei do calçado. Ele é um calçado interessante. Ele é um calçado estável. Ele mostra pra que veio. É uma outra opção pra você que tá buscando não só performance. Mas, pra mim, esse calçado que chegou pra mim, não consegui fazer mais testes, porque ficou bem apertado. Ressalvando isso, é uma boa opção de tênis. Um preço razoável. Um custo-benefício muito bom. R$300,00 um tênis de rodagem. Um tênis bonito. Veio pra mim na cor preta, mas olha só as cores que ele tem. Inclusive, tem dele masculino e feminino. Achei ele muito bonito. Eu queria realmente, era o amarelo, mas antes chegou pra mim o preto. Muito interessante, tá? Tá aí, então, todos os detalhes do Fila FR 97. E você, já testou esse tênis? Já correu com ele? Coloca nos comentários e me fala o que você achou. E você que tá buscando um tênis, de repente, procura ele em alguma loja, calça, ver como é que ele é, pra depois comprar. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com aquela amiga que tá buscando um tênis de conforto, um tênis de amortecimento. Pode ser uma boa opção pra você ou pra ela. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa, quilometragem, pra ficar bem fácil. Programa, quilometragem com K. Usa a nossa hashtag, a famosa no Instagram, programa, quilometragem, tudo junto, pra colocar sua foto no nosso manual de uma foto semanal. Dá aquela manual pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, mostrar review de produtos de corrida aqui no canal, que é importante todo mundo conhecer tudo do mundo do running. E, claro, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é muito importante. Que assim que nossos vídeos saírem, vou ser notificado e assisto sempre em primeira mão, certo? E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.